No vídeo de hoje, eu vou procurar pais no Brookhaven. Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vou ser adotada, mas eu tô procurando, agora não vai ser mãe, não. Vai ser pai, galera, sim. Vamos atrás dos pais e ver como que eles vão me tratar, que eu vou testar ali se eles vão ser uns pais bons, uns pais ruins. Eu tô torcendo muito pra ser um pai bom, gente. Eu tô, tô, sério. Então, let's go comigo, let's bora. Mas antes de tudo, já se inscreve aí no canal, deixa muito like e ativa o sininho. E eu tenho um desafio pra vocês também. Já comenta o nome do seu pai aí nos comentários, hein, que eu quero saber. Tá bom, gente? Vamos lá, let's go. Já estou aqui no Brookhaven, gente. E assim, tô com bastante expectativa. Acho que irei encontrar pais. Não sei se eles vão ser bons, mas a gente vai ver se vai encontrar, né? Eu acho que vamos. Gente, encontrei essa casa aqui, que é logo a casa das mansões, né? E seguinte, galera, eu vi ali na frente que era a casa de um menino, mas eu não sei se é realmente um menino, né? Mas vamos bater aqui na... Eita, cadê? Campainha. Tô batendo aqui bastante na campainha. Vamos ver se ele aparece. Eita, gente, acho que tem alguém descer. Tem alguém andando lá em cima. Gente, o menino apareceu aqui. É, realmente é um menino, galera. Mas será que ele vai querer ser meu pai? Até que enfim. Oi. Por que que eu sei que enfim? Eu não entendi. Eu não tô me enxergando. Até que enfim o quê? Eu não entendi, meu filho. Estou há 30 minutos procurando. Oi, garotinha. Eu quê? Como assim? Procurando o quê, gente? O que que será que perdeu? O que que tá procurando, gente? Eu tô muito confusa, galera. Tô muito confusa. Tá, né? Vamos ver o que que ele tava procurando, que eu não entendi até agora. Do que você tá falando? Estava querendo adotar. Mas ninguém vinha me ver. Dá, dá, dá. Não é possível. Gente, eu nem falei que eu queria ser adotada. Ele já quer me adotar? Você foi a primeira. Acho que é o destino falando pra eu ser filha dele, galera. Quer ser adotada? Nem precisei pedir, galera. Nem precisei pedir. Mas é claro que eu quero. Mas é claro. Eu vou com certeza. E vamos ver, gente, se ele vai ser um bom pai, né? Te dou uma Porsche. Já ganhou. Já ganhou. Brincadeira, galera. É que eu achei engraçado. Porque, bom, quem chega falando te dou uma Porsche? Você tá falando também só vou falar, né, galera? Ele não vai realmente me dar uma Porsche. Sim, pode. Mas isso da Porsche é brincadeira, né, gente? Eu também acho que é brincadeira. E ele realmente não daria uma Porsche, né? Até porque eu sou uma criança. Eu não acho que ele ia dar uma Porsche pra mim. Não. Não, gente. Não era uma brincadeira. Ele falou muito sério. Então, se quiser mandar uma Porsche pra minha casa, tá valendo também. Não precisa ser só no Blue Cave. Na vida real, tô tentando também. Vai querer? Meu Deus, gente. Eu só tenho um helicóptero também. Muito humilde. Não, brincadeira, gente. Eu acho que, tipo assim, ele tá tentando me agradar realmente. Eu tô vendo que ele tá tentando ser um bom pai. Mas eu não quero nada disso. Eu só quero que ele seja um bom pai pra mim, tá? Não precisa estar de coisa. Não precisa se preocupar, pai. E também vamos comprar roupas novas. Ah, opa. Não. Roupa, roupa nova, eu aceito. Eu não preciso secar o meu cara, não. Roupa nova. Tô aceitando que roupa nova entre, filho. Ai, gente. Eu vou entrar mesmo. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô achando ele muito legal. Quem também tá gostando muito dele, já deixa muito like aí. Porque eu tô achando ele muito humilde, galera. Olha, ele é muito bonzinho, gente. Ele tá me dando um monte de coisa, mas eu aceito esse monte de coisa. Fique à vontade. Tá, gente. Agora eu vou pedir uma coisa sem ser bens materiais, né? Eu vou pedir pra ele, tipo, pra gente assistir um filme juntos. Passar um tempo juntos. E você gosta. Sinta-se em casa. Tá bom, né? Ô, pai. Bora ver um filme com pipoca? Gente, eu adoro assistir filme. E ainda se tiver uma pipoquinha. Ai, meu Deus do céu. É muito bom. Vamos ver. Tava esperando por isso. Ai, gente. Ele é muito fofinho. Meu Deus do céu. Ele tá sendo um paizão. Gente, eu tô adorando ele. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ela vai guardar um potinho. Temos uma sala aqui. Vai subindo. Será que ele vai preparar a pipoca? Sala, sala. Ah, sala de cinema. Acho que é aqui. Nossa, gente. Sério. Que legal. Eu acho que eu vou ligar a lareira. Gente, eu tô adorando ele. Ele tá, tipo, sendo muito legal comigo. De verdade mesmo. Será que é aqui? Bom, eu acho que sim, galera. Vamos sentar aqui. Vamos esperar. Liguei até a lareira. Ai, vamos ligar a TV. Tô, vou fechar colocando o filme. E ele veio com a pipoca, gente. Que fofinho. Cheguei. Ai, meu Deus. Eu quero essa pipoca. Ai, obrigada, pai. Gente, ele é muito fofinho. Meu Deus. Ó, vamos assistir então o filme. Eu quero um filme bem legal. Vou pegar as luzes aqui, ó. Agora só aqui pra ficar bem aconchegante. Pai, eu sou meio espaçosa. Então se eu ficar assim, esparramando aqui, não liga não, tá? Eu fico bem esparramada. Comer pipoquinha. Fechei as cortinas. Tá bom. Ai, gente. Sério, que demais. A gente vai assistir um filme agora. Eu tô me divertindo muito, gente. Olha, e eu quero saber aí de vocês também, qual é o filme favorito de vocês, hein? Eu tenho muitos que eu gosto, assim... Gente, é porque na verdade eu sou aquela pessoa viciada em dorama, né? Você já tá ligado. Eu amo esse filme. Gente, mas assim, tem vários filmes muito legais. Então comenta aí pra mim qual que é o seu filme favorito. Eu gosto muito de filme também das princesas, gente. É muito bom. Os da Disney, né? São ótimos. Pai, eu amei esse filme. Gente, depois da gente passar um tempo aqui assistindo, também adorei. Foi muito bom. Foi muito legal. Olha, a gente abriu os cortinas. Deixa eu tirar aqui também, acender a luz. Olha, ainda mais que eu sei... Ai, gente, ele tá sendo um pai muito fofo, filha. Gente, eu tô gostando muito desse pai. De verdade, surpresa. Surpresa? Do que ele tá malando, galera? Surpresa do quê? Do quê? Quero saber. Como assim? Fala, pai, fala. Comprei algumas coisas pra você. Pra mim? Ele comprou coisa pra mim e chegou. Será que ele pediu pra entregar aqui? Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô muito ansiosa. Como assim? Vem esperar no seu quarto. Tá, mas eu não sei onde que é meu quarto, não. Que é massinha. Pra onde que eu vou? Que eu vou pegar, tá? Mas aonde que é meu quarto? Vem. Tá, vamos lá, gente. Vamos seguir ele. Olha o lustre. Gente, essa casa das mansões é a coisa mais bonita que eu já vi, né? Ô, meu Deus do céu. Tá, já estão aqui na área. Ai, que chique. Eu tenho um quarto só pra mim, gente. É sério. Eu tô me sentindo muito uma criança milionária. Pode enfeitar do seu jeito. Mas é que eu não tenho dinheiro pra isso, não. Mas é que assim, pai, como que eu vou enfeitar as coisas? Sendo que eu não tenho um tempo a vindo. É sério, eu tô só peguinha. Eu não tenho dinheiro. Com dinheiro, não se preocupe. O pai paga. O pai paga, gente. Deixa com ele. Tá bom, né? Eu vou aceitar as decorações. Não vou gastar muito nem nada. Mas eu vou comprar umas coisinhas pra decorar do meu jeitinho, né? Eu tô ansiosa pra ver o que ele comprou pra mim, gente. Meu Deus, o que será? Vou lá pegar a surpresa. Ai, eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa, gente. Lá foi ele. Tá, vamos ajeitar o nosso quarto enquanto isso. Galera, pronto. Fiz uma decoraçãozinha bem básica. Ó, coloquei aqui esse negocinho, esse espaço aqui pra deitar. Essas luzinhas, né? Que as luzinhas não podem faltar. Ai, chegou. Que susto. Cheguei. Gucci, pra você, ele comprou roupa, gente, de uma marca muito cara. Tipo, muito cara mesmo. Eu não acredito. Meu Deus, não precisava disso tudo. Pai, obrigada, mas eu precisava. Espero que goste. Como que não vai gostar, né, gente? Eu tô toda chique. Meu Deus, só que a roupa tava ótima pra mim. Fiz no meu coração. Ai, gente, ele é muito fofinho. Sério, eu tô adorando esse pai. Sério, ele é um fofo. Tá, né, gente? A gente aceita. Vamos recusar, não, né? Vamos experimentar. Pai, obrigada. Ai, eu vou experimentar tudinho, gente. Ó, tô ansiosa com essas roupas. Vai lá. Tá bom, gente. Vamos se trocar e se preparar, né? Vamos aqui no banheiro. Eu quero só ver, galera. Será que vai ficar bom? Bom, gente, olha só esse look. Não, ele comprou uma correntinha, tipo, muito cara, de ouro. Não sei, nem... Nunca tive essas coisas. Uma bolsa, gente, da Gucci? Acho que é da Gucci. Eu sei lá, gente. Eu acho que é. Essa, essa... Gente, é tanta coisa de marca, de luxo. Olha isso aqui. Eu não sei nem que marca é essa, mas eu acho que tem Gucci aqui no meio. Sei lá, galera. Eu só sei que é muito chique. Pelo amor de Deus, gente, eu acho que eu tô valendo um rim agora. Agora eu tô valendo muito. Ai, meu Deus do céu, cadê ele? Gente, ele tá me esperando aqui. Pai, eu amei. Sério, você é o melhor pai do mundo. Só de ter pensado, né, gente? Em comprar as roupas pra mim, já fiquei muito feliz. Não precisava ser nada caro, nem nada. Mas ele quis, gente. Então, assim, muito obrigada. Eu não pedi nada. Foi ele que quis me dar. Então, tô muito feliz e agradecida. Tá linda. Pai, eu amei. De verdade mesmo. Muito, muito obrigada. Gente, eu adorei. Sério, só deve ter pensado nos mínimos detalhes. Eu adoro uma bolsa e adoro uma bolsa rosa. Amei. Sério, nota mil pra esse pai. Fico feliz com vocês. Gente, vocês acham que esse pai aí foi aprovado como pai? Já comenta aí pra mim, né? Se ele foi aprovado. Se ele tiver aprovado, deixa o like aí. Eu tô gostando demais dele, pô, pai. Só que assim, eu tô com um pouquinho de fome. Porque eu sou meio desfomeada, né, gente? O tempo todo eu tô com fome. Então, assim, pai, se você puder fazer um misto pra mim. Opa, vamos lá embaixo. Qualquer coisa, eu tô aceitando, galera. Eu não sou assim, não quero nada demais, não. Vou preparar algo. Gente, ele mesmo vai preparar. Uai, que chique. Ele parece muito humilde. Mesmo tendo o dinheiro que ele tem, ele compra, assim, as coisas boas. Mas ele parece uma pessoa muito humilde. Eu tô gostantista, viu, galera? Oi? Humildade é o que prevalece, né? Humildade. Sente aqui, tá, gente? Vamos lá. Ah, o tempo é muito chique. E o legal é que ele não mudou o meu estilo. Ele realmente comprou coisas dentro do que eu gosto. A bolsa rosa também, sabe? Muito fofinho. Ele tá preparando as coisas. Vamos ver, gente, como que vai ficar esse prato dele. Nossa, tá muito bom, gente. Sério, eu acho que é a melhor comida que eu já comi nessa vida. Galera, ele arraba muito, pelo amor de Deus. O que é isso? É uma comida muito boa. É que assim, filha... É que assim o quê? Ai, meu Deus, eu tô com medo. O que ele vai falar? Sou chefe de cozinha. Gente, ele é chefe. Ah, que luxo! Não, por isso que ele cozinha tão bem assim também, né, galera? Meu Deus, ele é ótimo. Vou falar com vocês, galera. Que pai top. Eu adorei esse pai. De um restaurante de 5 estrelas. Eu ainda quero conhecer esse restaurante, viu? Porque eu sou dono. Ele é dono de um restaurante de 5 estrelas, galera. Pelo amor de Deus. Olha que luxo. Meu Deus, é maravilhoso. Maravilhoso. Sabe cozinhar. É gente boa. Assiste filme comigo. Lembra de mim... Não, perfeito. Sério, se ele tem algum defeito, gente, deve ser chulé no pé. Deve ser o único defeito dele, porque ele é maravilhoso. Sério, é um pai incrível. Eu tô adorando, gente. Eu tô me divertindo tanto com ele. Sério, quem também gostou que ele tem um pai assim? Pelo amor de Deus, no book é muito difícil a gente achar esse pai, viu? E ó, esse aqui é muito bom, gente. Só não vou recomendar que agora ele é meu pai aqui. Mas eu gostei dele. Pai, eu amei. Agora eu vou descansar um pouco no meu quarto. Então, muito obrigada pela comida. Obrigada pelas roupas. Agora eu vou dar uma descansadinha, né, gente? Relaxa um porquito. Um porquito. Vai lá, filha. Gente, ele é incrível, sensacional. E assim, falei que ia descansadinho, mas não ia fazer nada, né? Eu vou ficar deitada lá, porque os ricos, herdeiros, milionários, é assim. Vai descansar. Vai descansar. Ai, gente, mas tá hoje. Não tem nada pra reclamar, viu? Incrível, maravilhoso. Se você também gostou desse pai, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar muito like e ativar o sininho se vocês quiserem mais vídeos como esse, tá bom? Tuxuxus, até o próximo vídeo. Um mega beijo gigante aqui da Vigo Baby. Fui!